A Rua Santa Luzia A Rua Santa Luzia Arranja um saco, chega a calçar o tênis de um funcionário e pega uma barca de ferro Você estima o prejuízo dessa vez, quanto foi? Uma faixa de uns 15 mil reais 15 mil reais dessa vez? Dessa vez, uns 15 mil reais E não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez que eles vêm aqui A ação durou quase um dia inteiro Começou com policiais do PP Choque Mas viaturas do BOP também foram acionadas para reforçar as abordagens Que começaram na via costeira e foram finalizadas no bairro de Mãe Luísa Na operação, os policiais também foram até as casas dos três homens detidos Todas localizadas no bairro de Mãe Luísa Em uma das residências, a polícia encontrou uma quantidade de crack e maconha E uma mulher que estava no local foi trazida para a delegacia para esclarecer a situação No ar, mais um líder de audiência Patrulha da Cidade Olá, boa tarde, Natal, boa tarde Rio Grande do Norte Começando mais um Patrulha da Cidade ao vivo Sexta-feira, 30 de janeiro de 2015 Hoje, fazendo 26 anos da morte E meu mano, Carlos Alexandre Hoje, completando, né? Segundo, eu tenho homenagem para ele Para todos os artistas da terra O Osor Malista teve uma arma apontada para a cabeça Onde, à noite, e seu carro foi levado por marginais O carro tinha GPS E foi importante demais para que a polícia pudesse recuperar o veículo No ar Nas mãos ainda trêmulas, uma medalha de Nossa Senhora das Graças A jornalista atribuiu a fé Ter escapado da morte Durante um assalto na noite desta quinta-feira Em Lagoa Nova A jovem, que terá o nome preservado por medida de segurança Tinha acabado de lanchar com um amigo na rua São José Já estava de saída dentro do carro Quando o pesadelo, em forma de três criminosos, chegou Na verdade, antes de ligar o carro, eu já senti a presença de um deles Mas em nenhum momento eu imaginei que era um assalto Ele é bem apessoado Jovem Se vestia bem Se vestia muito bem E ele vinha caminhando normalmente pela rua Eu olhei pelo retrovisor Quando ele olhou para um lado, olhou para o outro Se intimidando Aí eu liguei o carro Quando eu liguei o carro, mais dois surgiram Ou seja, eram três Dois armados E um deles apontou a arma para a minha cabeça A vítima ligou para o 190 Equipes da Polícia Militar Iniciaram diligências na localidade Policiais civis de posse de um rastreador Tentavam localizar o celular da jovem Assim como o suspeito Nós acompanhamos parte das buscas Os agentes vão até o endereço Que aparece no sinal rastreado Abordam pessoas Conversam com outras Mas o sinal cai várias vezes Dificultando o trabalho Da equipe competente da Plantão Zona Sul Após se passar duas horas O veículo da jornalista foi visualizado Por policiais militares do 9º Batalhão Nós fomos até lá De posse da informação da placa do carro roubado A equipe do 1º Batalhão O tenente Amâncio Os policiais militares Que estão na viatura dele Conseguiram localizar O carro exatamente aqui neste ponto Em Lagoa Nova Na rua São Pedro Neste instante Os policiais fazem uma busca Que foi autorizada já pela proprietária A jornalista Para tentar encontrar O celular e alguns outros produtos Os policiais encontraram exatamente Neste ponto aqui Ao lado desses dois condomínios Da rua São Pedro A busca está sendo feita agora Aqui A averiguação do veículo Neste instante A jornalista já está Sendo conduzida Por uma equipe da Polícia Civil Que está na Plantão Zona Sul Aqui para a Lagoa Nova Para poder justamente Conduzir o carro Até aquela delegacia Para realizar os procedimentos cabíveis Certamente ela precisará Ir até a Deprove Para fazer o boletim De ocorrência Diante do que aconteceu Aqui quando os policiais chegaram Não encontraram nenhum dos suspeitos Seriam três Um deles armado com um revólver Que usou para ameaçar A jornalista Tem o Itamâncio Fazendo essa busca Aqui a averiguação Na verdade Inclusive a informação que se tem É que o celular Da jovem Jornalista É o rastreador Identifica o local Onde estaria o aparelho E até o presente momento Mostra que está aqui Nessas redondezas Da rua São Pedro E também Da rua Jaguarari Tenente, depois das informações Vocês fizeram um trabalho De busca Aqui nessa região E acabou Encontrando o veículo Aqui na rua Perfeitamente Nós primeiro verificamos Nosso patrulhamento A placa que foi repassada Por informações Por informações Da própria proprietária Entretanto a mesma Estava nervosa E infelizmente passou A placa errada Mas nós continuamos No patrulhamento Temos checado Que a placa Que ela tinha passado Não batia No veículo No veículo Que tinha sido levado Que justamente É esse veículo Fiat Uno Fiat Uno Branco Vivaça E então Nós Verificamos pela placa O nome do proprietário Depois do trauma A jornalista Ainda muito nervosa Fez um desabafo Emocionada Graças a Deus Eu posso dizer A esses A esses mesmos Três jovens Que me roubaram hoje Eu vou trabalhar Do mesmo jeito Que eu trabalho Vou sair de casa Pela manhã Vou voltar à noite Vou ter meu dinheiro Do final do mês Vou poder comprar Outro celular Outro carro Se Deus me permitir E eles não vão Passar de bandidos Amanhã Eles vão assaltar Outra pessoa Depois de amanhã Outra Mas um dia Ou eles vão acabar Detrás das grades Ou mortos O que a sociedade Quer é Eles mortos Olha o que está na cabeça Isso A sociedade está revoltada Indignada Com o que a vagabundagem Está fazendo O fato da jornalista Ter dito aí De que entrou no carro Vinha o camarada Mas o cara Vinha bem vestido O cara vinha bem apessoado Como diria a mamãe O cara vinha todo bonitão Ah bandido Não tem cara Se bem A gente que trabalha Na área A gente identifica Assim Aqui e colar Identifica Rapidinho Rapidinho Mas Não pense Porque a pessoa Vem bem vestida Do seu lado Que ela seja Uma pessoa do bem Nem sempre Viu Nem sempre Não tem cara Não tem cara